Sim, Shaneshara, você agora é uma pessoa completa no sentido da sua criação. Você precisa arranjar uma esposa para se casar, que é o modelo da história que acontece com todos eles. Bom, acontece que para eu me casar, diz Shane, eu tenho uma única condição. Ela vai ter que conseguir olhar nos meus olhos, dentro do fundo dos meus olhos, sem sentir pavor. E aí o pai, a mãe, o Surya e a Samudina falam, muito bem meu filho, nós vamos garantir isso. Aí quando o Shane sai, ele fala, uau, vai ser difícil cumprir isso que a gente falou. Bom, e aí vamos à história de Diesta, que como a gente vai ver, vai se transformar em uma pessoa importante nessa história do Shane. A Diesta significa aquela que é velha, aquela que é antiga. E no caso, a Diesta aqui, que também é o nome de uma nakshav, ela era horrorosa. Horrorosa, mas muito feia mesmo. Assim, o cão chupando manga. Quando teve uma das partes famosas dos Puranas, que é a batida do oceano cósmico, que é onde está buscando o Amrit, o Nectar da Imortalidade, de onde saiu da Vantari, etc. Uma das coisas que saiu dali, daquela abateção, foi a Diesta. E a Diesta, desde o momento onde saiu dali, todo mundo, tanto os Asuras quanto os Devas, olharam aquilo e falaram, Foge que é o cão chupando manga. E, nesse processo, a Diesta visita ao reino de Indra, procurando que alguém ali pudesse olhar para ela. E tantos os mais sábios, quanto os mais poderosos dos Yogis, não conseguiam nem pensar em olhar para ela. Desolada, ela vai para o reino, para os reinos infernais, procurando alguém que tivesse coragem de pelo menos olhar ela por um instante. E ali, mesmo nos reinos infernais, de mais apego à matéria, ninguém nunca conseguia nem pensar em olhar para ela à distância. Ela andava pelo universo de uma maneira desolada, pensando, Bom, de repente, o universo realmente não é completo. Porque, se ele fosse completo, deveria existir alguém que pudesse ser meu par. E aí, nesse momento, o que a gente escuta? Narayana, na... E antes de terminar o segundo Narayana, o Narada olha para aquilo e fica, digamos assim, sem capacidade de falar. Ele vira e sai correndo e ela fala, Pare agora! E nesse momento, Narayana começa a tremer os joelhos e fala... Aí ela fala, eu sei quem você é. Você é o divino mensageiro Narada. Olhe para mim, Narada. Ela comanda. Aí, ele fala, eu não tenho como olhar para você. Aí, ela fala assim, e por quê? Por que você não tem como olhar para mim? Aí, ele fala, bom, é porque a minha admiração por você vai fazer com que caia uma maldição sobre você. Aí, a Jesta fala... Que coisa mais linda. Que cantada mais genial. Então, casa comigo, Narada. Aí, Narayana, Narayana. Bom, eu nasci para ser um embaixador. Eu nasci para ser um viajante. Eu, desde o início da minha vida, fui ordenado para ser um mensageiro. Jamais poderei casar com ninguém. Aí, ela fala, ó, não aguento a sua lorota aí, não. Você não vai sair daqui sem se casar comigo. Aí, o Narada fala, veja bem, a pessoa que vai casar contigo é uma pessoa de coragem e perseverança sem igual. Um covarde como eu jamais poderia casar com você. E aí, a Jesta fala, Narada, você está com vergonha ou medo de olhar para a minha face? E o Narada fala, tenho que ser honesto contigo, Jesta. Eu pertenço a infinita maioridade de homens que tremem a sua simples visão. Olhar para você. A minha desculpa de não poder olhar para você era apenas uma falsa tentativa de fazer algum humor com a situação. Mas ela lhe fala, preste atenção, continue a sua busca por encontrar o homem que vai conseguir ver a sua feiura monumental como beleza. E ali, a Jesta, quase que se jogando no chão e querendo acabar com tudo, ela fala para o Narada, eu nunca nesse mundo encontrei uma pura, uma singular alma que pudesse me olhar por apenas um instante. Você está dizendo que eu vou ter uma pessoa que vai ficar olhando para mim eternamente e sempre me achando bela. Aí ele fala, essa pessoa existe, Jesta. Fique tranquilo. E você vai saber que ele é ele. Quando você olhar para ele e ele ficar espantado que você está olhando para ela. Ela fala, mas como assim? É que essa pessoa é impossível de ficar olhando. Ela é tão temível e tão amedrontadora que ninguém consegue olhar para ele. Aí ele fala, nossa, tem esse garotão à solta por aí. Cadê ele? Aí ela fala assim, bom, o que você precisa saber é que ele está no oeste. Mas como eu vou encontrar ele no oeste? Será que esse garanhão está aí à solta e ninguém pegou ele ainda? Bom, você tem que ir para o oeste até que você chegue à casa de Súria. Você sabe quem é Súria? Sei quem é Súria. Bom, então, teoricamente o Súria mora no leste, né? Só que indo pelo oeste ela deveria dar uma volta maior. Então, é lá que você vai encontrar uma pessoa que é filha de Súria e que é uma pessoa capaz de olhar para você com perseverança e com paixão. Com paixão e com paixão. Bom, e aí, Jesta pega os trapos, manda para o oeste, que é a direção de Súria. E vai indo, 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 vai indo. Até que depois de muito vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, ela chega à casa de Súria. E ali, já à distância, ela vê aquele cara horripilante, lindo e maravilhoso. E Shani vê aquela mulher horrorosa, maravilhosa, estupenda. E se pergunta, quem poderá ser mulher tão bela? E Jesta olha para ele e fala, nossa, só poderá ser ele a pessoa. E aí, ela chega e olha para ele. E fica olhando para ele no fundo dos olhos dele. E aí, o Shani já começa a ficar assim, nossa, ninguém nunca fez isso comigo. E aí, ela fala, quem é você? E ele fala, primeiro fale quem é você. E ela fala, primeiro fale quem é você. Que mostra essa característica meio torrona do Sator. Até que um momento ele fala, eu sou o Shaneshara, filho de Chayadevi e Surya. E aí, ela não se mostra filho de Samtia, né? É importante notar isso. Ela fala, eu sou o Dista Devi. Eu nasci do oceano causal. E eu sou uma das pessoas que desde então procura alguém para se casar. Você quer se casar comigo? E o Saturno fala, vamos, vamos pedir autorização do meu pai. Não teve nenhum sim, né? Foi só logo, vamos resolver isso logo. Que a gente já está há muito tempo para resolver isso. E aí, aquele casal assim, é... Taranana, taranana, aquele casal super temido e super, digamos, fora dos padrões, chega para o pai, Surya, e para a mãe, Samtia, e fala, Essa é a Dista. Ela é quem consegue me olhar nos olhos e não ter medo de mim. E Dista fala, eu vim casar com seu filho. Ele é o único na face da existência que pode olhar para mim e não correr com medo. Aí, o Surya, super satisfeito de que aquela questão tinha sido resolvida, falou, está na hora de prepararmos o seu casamento. Vamos ver o momento auspicioso para que isso possa ser celebrado. Isso é uma característica muito comum da cultura védica. Você não casa quando quer. Você casa quando, digamos assim, as estrelas estão favoráveis para o que você está buscando. E aqui, a gente tem o final da história de Shani. E se vocês quiserem escutar um pouco mais das histórias de Shani, eu sugiro um livro que foi recentemente traduzido para português, que é A Grandeza de Saturno, que é do Robert e de Voboda. E foi um dos primeiros livros que eu li sobre o Saturno, realmente muito marcante. Bom, vamos nessa. Temos um próximo graha aparecendo e virando a esquina. Namastê. Tchau.